Hoje eu vou mostrar pra vocês a camiseta mais bonita que eu já comprei da Shopee. Então, bora lá! Essa camiseta foi lançada na temporada 19 e 20 e ela seria pra comemorar os 110 anos do clube. Eu achei ela muito linda, tá? Só que na época eu não consegui comprar porque ela esgotou muito rápido quando saiu nas lojas e eu comprei a minha versão da Shopee. Hoje eu vou mostrar pra vocês essa versão, também vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Enfim, vamos dar uma olhada aqui nessa camiseta nos detalhes. Começando aqui pela manga, tá? Ela tem esse negocinho aqui da Bundesliga. Que eu acho bem legal, tá? Esse petzinho da Bundesliga. Seguindo pro peito, ela tem o logo da Puma. Ela tem também o patrocinador Master aqui, né? Na época, pelo menos. Que era a Evonik. E tem o logo, o escudo, né? Do Borussia aqui no peito. Ela tem também, aqui do outro lado, ela tem esse outro petzinho na outra manga. Esse pet aqui, pra ser sincero pra vocês, eu não sei o que é esse pet. Mas tem esse outro petzinho. Fora que aqui embaixo também, ela tem esse negocinho aqui. Que ele é a única parte que é costurada, tá? E é bem legal. Por dentro, a gente tem o logo da Puma. Com os tamanhos aqui, tá falando que é da Tailândia, essa camiseta. Ela tem essa parte aqui de trás, tipo um charminho aqui, pra respiro. E ela toda, ela tem esse destaque aqui, essa textura, que eu achei bem legal, tá? Ela tem essa textura meio... Não sei. Ela tem umas linhas, assim, que desce e sobe, desce e sobe. É uma linha bem bonita. Ela é uma camiseta toda preta, tá? O Borussia, normalmente, ele usa essas cores amarelo e preto. E essa daqui, ela é totalmente preta. Essa daqui é uma camiseta que eu acho muito, muito linda. Eu vou colocar ela aqui pra vocês darem uma olhada. E, assim, pra mim, ela é uma camiseta muito boa, pelo valor que eu paguei nela. O único detalhe, assim, que eu não gosto muito, é aqui no peito, tá? A gente consegue ver um pouquinho das marcas aqui do... Desse negocinho aqui no Patrocínio Master. A gente tem umas marquinhas aqui em volta, que fica um pouquinho feio. Mas, enfim, é uma camiseta da Shopee, a gente não pode esperar também muito. Vou colocar ela aqui pra vocês verem como que ela fica no meu corpo. E essa é a camiseta aqui no meu corpo. Olhando de longe, assim, não dá pra reparar que ela não é original. E, cara, ela é muito bonita, tá? Ela é muito bonita mesmo. Eu sou muito suspeito pra falar isso porque eu adoro preta e ela é totalmente preta. Mas eu acho que ela fica muito legal. Esses detalhes, assim, quando bate a luz, a gente consegue ver, tipo, um reflexo nas coisas aqui que estão... Que só não tem essa textura aqui diferente, estão inserindo, sei lá, o que é esse tipo de impressão. Mas eu acho que fica muito bonito. Você consegue colocar, às vezes, algum detalhe em dourado pra ficar bem legal também essa camiseta. No geral, assim, eu acho que ela é bem confortável. Você consegue respirar bem com ela. Ela é bonita. E, assim, ela é um pouco justa no meu corpo, tá? Eu tenho 1,85m de altura. E essa daqui é GG. Ela fica justa, tá? Não tá super folgada nem apertada. Ela tá no tamanho ideal, assim, pra quem gosta de roupa mais justinha no corpo. No geral é isso. Eu gostei bastante, tá? Eu esqueci até de mostrar pra vocês. Aqui embaixo também, ó, tem esse outro detalhezinho aqui. Ela tem tipo uma etiquetinha. Que tem uns negócios da Puma, tem uns negócios escritos em chinês aqui. Eu não sei o que tá escrito, mas é um outro detalhe aqui que deixa a camiseta mais autêntica. No geral é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa camiseta. Eu adoro ela, tá? Eu já tô lá há muito tempo. E eu acho ela muito, muito linda. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Tchau. Tchau.